Todo ano o Parque Altamiro de Moura Pacheco sofre com as queimadas. Cenas como essas são comuns, principalmente nos meses de agosto e setembro. Por isso, a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e os bombeiros firmaram uma parceria para evitar queimadas. Nós sabemos dos riscos que correm aquele parque, considerando o incêndio grave que aconteceu no ano passado, que esse ano também já foi cometido por alguns focos de incêndio. E nós queremos, juntamente com o Estado, a Prefeitura se sensibiliza com esses riscos e fazer uma parceria para buscar fazer os aceiros e preservar para que evite que aquele parque seja devastado. O objetivo da Força-Tarefa é proteger o manancial do Ribeirão João Leite, hoje responsável por 50% do abastecimento de água da capital. Os outros 50% vêm do rio Meia-Ponte. Agindo em conjunto, somando forças, o Estado, o município com seus entes responsáveis tem uma força muito maior para solucionar os problemas e prevenir que ocorram queimadas. A preservação do meio ambiente, de fato, é uma responsabilidade de todos nós, até porque precisamos dele para continuar vivos. Por isso, é importante deixar bem claro que cada um de nós, eu e você, precisamos fazer a nossa parte. Senão, nenhuma Força-Tarefa vai dar conta do serviço sozinha. A gente tende a querer fazer uma limpeza no lote, com fogo, utilizar o fogo para alguma outra situação. Então, isso é uma solução que é efetiva para todos os casos. Não colocar fogo de forma alguma em nenhuma situação. Obrigada. Obrigada.